E aí galera, como vocês estão? Olha o Logbit chegando na área, no pedaço Meu Deus, bora lá Let's go, let's go, let's go Fazer a pressão Fazer a pressão Uau Boa lenzão da maldade com carrinho e canhão Caramba, ele tem que levar esse Goblin Tindard em Safado Se ele tivesse deixado aquele Goblin com dardos vivo, ele ia levar desse Dark aí Eu ia usar o tronco Olha as duas meninas Que safadas Eu não acredito que eu fiz isso Deixei focar Caraca, errei o time galera Esse foguete foi o O do Borogodói Vai pôr o Dragão de novo E aí 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 Putz grila Mulecado Putz grila Um tiro só do carrinho e canhão leva Levaria 220? Eu não sei Quanto carrinho e canhão dá? Eu não sei Caraca Um tiro só Eu acho que levava Não sei não Vamos ver aqui Cadê você carrinho? 256 Crown É 256 Não 256 é o range Não Isso mesmo Levava Um tiro só levava galera Se eu tivesse tomado um único tiro dele Eu tinha perdido O foguete chegou a tempo Caraca Que bom Partidona contra o Golem Que isso? Que que é isso? O que eu vou falar lá em casa? O crucial foram os foguetes Tanto os foguetes defensivos Que acertaram os dois Os dois dragões Como o foguete Que finalizou a Torre do Rei no final Rocktel Opi Cinco anos já jogando 7.324 Certo É isso aí Eu gosto disso aí Fazendo pressão galera Assim Você obriga o cara A fazer uma jogada Entende? Que é o caso aqui Pecariêra Pecariêra É complicado É complicado enfrentar a P.E.K.K.A. Não é fácil não Não é fácil É por bandida ou fantasma Se fosse um pouquinho mais pra direita Eu tinha chamado a atenção da bandida Essa partida Essa partida é muito difícil A P.E.K.A. Ele pega um valor desgraçado Em cima do meu príncipe É bem complicado Eu não vou fazer mais nada Não é um valor desgraçado Eu não vou fazer mais nada Eu não vou fazer mais nada Olha o fantasma, galera Ah, príncipe, era para você ir para a torre da direita, príncipe? É isso aí? Ah, príncipe entra na sede? Se inscreva no canal. 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 Um, dois. Gole, 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 gole. Gole, 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 gole. Ele vai estar aqui na frente Dark Prince Pronto 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 O que é isso? 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 O que é isso?